Vamos lá, Geopolítica, Lei de Concentros, Foco. A guerra. Eu concordo com o Eduardo Galeano, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Soloveve. É um equilíbrio, né? Igual aquele meme que fala que tem que comer salada, mas tem droga também. O equilíbrio é tudo. É um meme, tá, gente? Não estou defendendo ninguém. Use drogas, não. Inclusive, eu nem sou fã de chocolate. Eu gosto de café. Tenho que admitir. De café eu gosto, de chocolate não. Graças a Deus, a gente cresce na roça, né? E aí a gente adquire ou não alguns hábitos. Eu morava na roça e muita gente pôs chocolate quando o pai ou a mãe tinha um dinheirinho extra e ia para a cidade trazer. Mas eu nunca fui fã, não gostava de queijadinha que meu finado pai fazia, que Deus inclusive o tenha. É muito mais uma queijada. Olha os doce que a minha mãe fazia com queijo e ovos. Uau! Eu era muito mais, sempre fui muito mais. Pamunha. Você percebe que a minha filha tem uma pamunha, um chocolate do mesmo peso? Cara, eu não peguei com um segundo. Tenho dúvida. É pamunha. São mil vezes mais pamunha que chocolate. Na verdade a gente manga, igual essa aqui, essa aqui não é a sabina. Mas é a redonda, ela tá bem madura. E chocolate eu também não peço duas vezes, são muito mais manga. Porque o que eu associo a riqueza é da noninha. É só da época da finada, chambursi. Tinha um chambinho. Isso pra meira riqueza. As pessoas que podiam comer iogurte, não chocolate. Então chocolate também pega. Agora café pega. Né? Pão de queijo também. Inclusive, quero agradecer imensamente aos seres humanos que me mandam pix. Parte do dinheiro do pix. É claro, eu gasto com o canal. Por exemplo, o headphone que não deu muito certo. Porque não consegui conectar ele direito. E aí ficou meio, né? Sei lá. Mas, eu preciso da câmera. Mas já comprei a câmera. É só esperar chegar. Tô confiando na China. Vai chegar. Eu invisto no canal. O computador, vou comprar todo o dinheiro de pix. Todas as peças. O computador do meu off-board. Todas as peças. Todas. Literalmente todas. Eu comprei com o dinheiro de pix. A cadeira eu ganhei. O dinheiro de pix. A mesinha, o dinheiro de pix. Tudo. Mas, eventualmente... Eu compro o bolo. E pra mim, eu compro pão de queijo. É, é, é. Né? E compro iogurte barato em saquinho. 6,50. Marca goianinho. Marca goianinho. 800 gramas. Porque... O que a minha infância considerava riqueza é comer iogurte. Não sei se algum de vocês teve uma infância de pessoas pobres nos anos 80, 90. Mas, se tiverem, existe uma chance grande do alimento rico também ser iogurte. Que coisa, né? Eu tinha um colega, professor de química, quando eu ainda dava aula. Vande. Que era fantástico. Tem três engenharia diferentes, homem. Ainda trabalhava como químico. Cara, esse é um evangelho que eu respeito imensamente. Um homem bom. Um homem bom. Decente. Infinitamente melhor que eu. E ele comentava comigo. Que sempre que ia no supermercado e via gente adulta comprando chocolate, é... Danoninho, né? Chambinha, essas coisas. Aqueles petits suisses. Que, na verdade, aquilo não é iogurte. É queijo, né? Por favor. Esse aí teve uma infância pobre. E, de fato. De fato. Eu tenho até meme que fala sobre esse negócio de paladar infantil, né? Não é o meu. Como giló, como quiabo, como guariroba. Piqui. Ora para nobres. Taioba. Aqui não tem dessa, não. Mas, eu... Sobrou um real isso. Que se eu for pra empurrar, né? Tipo, meus irmãos receberam. Minha mãe recebeu. O negocinho dela. E aí, tá tudo bem. Eu tenho uma carninha na geladeira. Mas, assim, tá tudo bem. As contas tudo paga. Internet paga. Energia, essas coisas, tudo. Aí, eu compro. Devo admitir. E eu compro petisse suíço. Então, o Vande estava certo. Realmente. E eu refletindo sobre isso. Sobre essas coisas. Que eu não consigo compreender as pessoas. Olha lá as indústrias da minha cidade, ó. Esses dias eu fui lá, né? Tem até um dia. Foi no domingo, né? Domingo de manhã. Eu vou passar e ir lá mais. Domingo é um bom dia. Porque domingo eu levanto cedo, como todos os dias. E não tem nada aberto. Nada. Tá tudo fechado. Que indústria não é uma coisa assim. Oh, meu Deus. Como é bonita a cidade do Leide. Mas, é a cidade que eu tenho. Vai essa mesmo. Mas, voltando. A questão da solidariedade. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque você vê as atrocidades terríveis que são feitas em Gaza. Seu coração quebra. Mas, é nessas fissuras do coração rachado. Do coração despedaçado. Que entra um monte. Cara, a minha mãe é fascinada por Figo. Ela é fascinada por Figo. Eu também adoro Figo. Amo Figo. Um Figuinho bem maduro. Que delícia. Ou um doce de Figo, né? Não é tão delícia assim. Mas, é muito bom. E, o plano original. Se eu roubar minhas terrinhas. Plantar Figo. Uns três, quatro pés. Bem bonito. Se perce. Mas, não é o assunto, né? O assunto é solidariedade. Você se colocar no lugar de quem sofre. E isso é uma faca de dois gumes. Por que é uma faca de dois gumes? Porque, como eu estava dizendo. É nas fissuras do coração despedaçado. Que o ódio entra. Eu falo por que aconteceu comigo. Eu falo por que aconteceu comigo. Coração despedaça. E aí, como ele não é indiferente. Mas, ao mesmo tempo, é impotente. Porque, o que a gente pode fazer, cara? Você vê a imagem do pai levando os pedaços do filho em duas sacolinhas de plástico. E aí, como é que fica o seu coração? Ele quebra. E, para colar ele, não é incomum que o ódio apareça. A gente tem que ter muita firmeza. Quando eu falo a gente, somos nós todos. Porque eu não tenho. Eu tento. Mas eu não tenho. Essa grandeza moral, tão imensa, de não colar os pedaços do meu coração, minha alma despedaçada, o ódio que produziu as cenas que me quebraram. Tanto o coração quanto a alma. Que deslaceram o espírito. Mas é isso que eles querem alimentar, né? Quando eu falo eles, eu falo o capitalismo. É muito claro isso. Muito claro. Não é nem uma questão de ser judeu, de ser carismático, de ser evangélico, de ser salafita, de ser sionista. É uma questão de capitalismo. Em nome daquele Deus que Moisés reprovava, bezerro de ouro e o próprio Jesus, que é adorado tanto por cristãos quanto por muçulmanos. momam o dinheiro. Por isso que a nossa religião, minha religião é monoteísta. Você não pode servir ela e servir o dinheiro. Está lá, claríssimo. O próprio Jesus diz. Mas é exatamente o que muitos fazem, né? E aí, quando eu fico com vergonha de dizer que estão servindo o dinheiro, a ganância, eles estão servindo os bons costumes, a moral. Eles odeiam em nome de Deus. Nessa casa aqui, quando vivo, eu vivi a minha avó. Deus a tenha, dona Dívia. Eu mesmo morei aqui. e a casa do meu afinado avô. A análise geopolítica seria muito mais fácil se a gente ignorasse o que sente, o que está dentro da gente. Não, porra, é só uma disputa, porra. Por que que é essa disputa? Aí, como eu estava falando, concordo com Soloviev, mas concordo com Eduardo Galeano. Eduardo Galeano diz que toda guerra é sobre roubo. Soloviev diz que nem toda guerra é má. que a guerra, às vezes, é, inclusive, bem menor. De fato, você não se livra da opressão no mais, às vezes, com argumentos razoáveis. Os opressores não estão nem aí com argumentos. É como a fábula de Esopo, né? Do Lobo e do Cordeiro. O opressor não quer saber. Mas é isso que a gente tem que ter entender. Ah, meu Deus do céu. Gente, não sei se você se lembra da TV Colosso. Tinha um personagem chamado Robert Paul, o ladrão de chocolate. Eu sou líder. O ladrão de acerola. Mas eu gosto de um tipo de acerola muito específico. Aquela, ó, quase preta. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, meu Deus do céu. Ai, caiu. As acerolas realmente boas. A gente encosta nela e elas caem. As acerolas como essa. Quase preta. Hum, hum. Encosta na boca, ela derrete. Olha lá, mais um pé. A gente está voltando aqui. Essa guerra é, tem, eles arrumaram agora uma desculpa nos campos de gás. E aí, toda a teoria conspiratória, né, nós de estrenho foi explodido porque eles queriam que a Europa deixasse depender do gás russo e começasse a comprar o gás que Israel ia roubar dos palestinos. manda pra eles. Cara, até, com certeza, eles pensaram dessa possibilidade de negócio. Mas não é isso. Por questões operacionais. Vamos supor que Israel já surgiu o documento provando que o objetivo realmente é se livrar da faixa de gás, né? mandar todo mundo pro sul, ou seja, pro deserto ou pro Egito se livrar deles. Genocídio. Pra transformar aquilo em resort, provavelmente, né? Mas isso é capitalismo. Não é judaísmo. Isso é capitalismo. Mas vamos ser práticos. se explorar gás é muito mais difícil que explorar petróleo. Fazer gasoduto dá muito mais trabalho do que fazer oleoduto. E se explorar gás e fazer gasoduto num dos mares mais disputados do mundo, qualquer hora uma bomba explode e gás e bomba é uma combinação. né, tá cheio de submarinos, de países inimigos, porque você não pode esquecer que não é só Israel que tem submarino. A Coreia do Norte tem, o Irã tem, a Síria tem. Então, uma canalização de gasoduto, como o Nord Stream 1 e 2 demonstraram, é uma coisa frágil. Então, do ponto de vista operacional, nas circunstâncias atuais, não dá pra roubar o gás dos palestinos pura e simplesmente. Não é simples. nem sei se é factível. É pra dar uma certa racionalidade. Ó, nós estamos, já foram 3 mil crianças, mas o objetivo é nobre, roubar o gás de um povo. Né? Se for por dinheiro, muita gente entende. Tem a racionalidade, tá matando crianças, expulsando o povo da sua própria terra, mas você vai ficar com o gás deles. Ah, não. Então tá certo. É um objetivo. Então tá tudo ok. Né? Se é assim, então tá bom. Não é isso. É claro que no abaixo da poeira eles pudessem ter essa ideia, né? Vamos aproveitar que vai, né? Vamos pegar aquele gás, vai ficar aquilo pra nós e vender ele pros europeus. E os europeus que adoram fazer filmes sobre diamantes, sangue e os africanos malvados, porque são pretos aí tá de boa. É. Usaria o gás de sangue sem problema algum. Sem problema nenhum. Não vejo os europeus se opondo a usar o gás de sangue. De forma alguma. Povo hipócrita. do carvalho. Do carvalho. Do carvalho. O problema não vai ser solucionado resolvendo a questão palestina. O que tem que ser resolvido é que derrotar o estado sionista de Israel não vai fazer tanta diferença se só o estado sionista de Israel foi derrotado. é o capitalismo é o ocidente que tem que ir pro saco tem que ir pra vala. Não deveria existir bilionário. Esses são os problemas. Porque, gente olha lá daqui eu tô vendo uma árvore como eu tenho miopia eu não consigo identificar qual que é. Vamos chegar perto. Mas veja aquela árvore ali à minha direita aparentemente um hipi. Pode ser outra mas pelos galhos o formato dos galhos parece um hipi. Veja aquele hipi. Se eu quisesse derrubar ele arrancar as folhas não iria resolver nada. Cortar os galhos porcaria nenhuma. Tem duas formas. A primeira é cortar a casca não sei se se floema ou chilema eu sempre confundo é essa casca que leva a seiva das folhas é até realmente é um hipi. Eu não sou tão ruim assim não ainda lembra. é essa casca que leva a seiva da folha até a raiz você corta ela a seiva não chega na raiz e a planta morre ou você pode cortar a própria raiz é assim que você se livraria dela cortar os galhos não vai resolver nada pelo contrário ela vai brotar ainda mais forte do que estava antes por isso que as pessoas fazem podas então não adianta mesmo que se consiga derrotar o sionismo mesmo que se consiga derrotar o Estado de Israel o que tem que ser derrotado é outra coisa por isso e aí entra Soloviev incrivelmente é necessária a guerra por isso é necessária a guerra a tirania não é enfrentada com palavras a tirania não é enfrentada com bons argumentos infelizmente repito o que eu já disse tem certos tipos de paz que é só depois da guerra então bom eu vi que precisa ter uma ideia do que eu estou falando os mercados reagiram bem o preço do petróleo caiu 3% só por causa da incursão de Israel em Gaza esses são os mercados que a Miriam Porcão tanto fala os mercados estão apreensivos os mercados estão nervosos não é especulador financeiro mesmo de ficar feliz porque Israel entra dentro de Gaza aqui ó a pessoa inventa espaço para montar flor olha que ideia esses são os mercados eles ficaram contentes porque Israel entrou em Gaza só que eles são burros né esses especuladores os mercados financistas são tão odiosos quanto estúpidos porque eles acham que a guerra que Israel está travando é contra o Hamas não as empresas que vendem armas complexo militar industrial essa verão alta uma das poucas empresas nos Estados Unidos cujas ações estão subindo de maneira consistente primeiro com a guerra da Ucrânia e agora com a do Oriente Médio as ações estão subindo estão ganhando dinheiro mas para eles ganharem dinheiro a guerra tem que ser duradoura tem que demorar e é exatamente isso que os russos querem os chineses querem que a guerra demore porque esses capitalistas que investiram grande deles em armas não entendem que guerras longas o ocidente sempre perde perdeu o Vietnã perdeu o Afeganistão guerra é longa eles perdem só que essa é existencial a derrota dessa é existencial perder essa significa ser expulso do Oriente Médio que é o último lugar da Ásia onde eles ainda estão até aqueles arquipélagos do Extremo Oriente e as penínsulas Japão Taiwan a parte ocupada da Coreia e olha que coisa interessante ontem mesmo militares chinês militares chinês é igual americano não disciplinado falastrão não militar chinês de altíssima patente general de quatro estrelas deixou claro que eles não vão esperar os Estados Unidos abrir uma terceira frente eles estão dispostos a abrir por si mesmos ou seja resolver o problema de Taiwan e aí eles serão expulsos do leste da Ásia como serão expulsos do Oriente Médio e a Ásia o centro econômico do mundo já é e vai ampliar pega por paridade do poder de compra que é o que vale quais são as oito maiores economias do mundo China em primeiro Índia em terceiro Japão em quarto Rússia em quinto Indonésia em sete então das oito maiores economias do mundo cinco são asiáticas essa é a realidade de campo hoje hoje a Ásia é a maior potência econômica do mundo não é mais a Europa o primeiro país europeu da lista é a Alemanha sexto não é mais a América anglo-saxônica só tem um entre os dez Estados Unidos o mundo mudou cara mudou muito insistindo em guerras longas que desgastam o ocidente só está acelerando o próprio fim o ocidente só acelera o próprio fim só isso então eles estão fazendo para lucrar né as empresas na Reiton da Albong e não sei o que mais estão rachando o bico de minha dinheiro só que olha o estado patético da economia do ocidente deplorável nem é possível que a padaria ainda está fechada a gente fala só esse tipo de caramelo é de boa que ele só late e sai correndo é um bom cão é um bom cão e eu aprendi que esses cachorros quando mordem a gente mordem pelas costas mordem o calcanhar e basta a gente ficar de olho nele dá ruim não dá bom mas voltando aqui eles não vão conseguir tirar a Ásia do comando do mundo fazendo uma guerra que vai destruí-los economicamente ainda mais isso é tão estúpido que deveria ser óbvio para uma criança está ali pensando no lucro no curto prazo mas estão destruindo o fundamento das economias deles é como um vampiro que está sugando tanto sangue da sua vítima que ora a vítima morre eles morrem juntos esse é o ponto não agora está aberto estou levando bolo mas meu irmão pediu bolo pão é tão paia né não tem que ter tia assim é de bolo mesmo vou comprar um negócio com a minha mãe no lugar de pão é isso o petróleo caiu 3% porque Israel invadiu o gás iniciou uma operação como eles chamam camuflar massacre porque isso nem é uma guerra guerra vai ser daqui uns dias quando o riso bola entrar aí os israelenses finalmente vão ter a guerra que elas estão tanto procurando por enquanto não quando você está massacrando criança não tem guerra não por enquanto é massacre só isso por enquanto é massacre mas eles vão ter a guerra mas eles vão ter a guerra que elas procuram e nem toda guerra de fato é má essa precisa ser travada que eu creio que contra o capitalismo vai ser a derradeira um palestino que viveu naquelas bandas dois mil anos e que também foi imolado por um grande império disse que quem vive pela espada perece pela espada o ocidente criou aquilo em 1948 e bom né semeou discórdia a guerra a injustiça mas a hora da colheita está chegando a hora da colheita está chegando porque tem disso né plantar você planta ou não agora colher você é obrigado e é isso tenha um bom dia muito obrigado você que chegou até aqui agradeço de coração não foi uma mensagem muito positiva né porque eu não sou um coach é sobre isso o que a gente pode fazer rezar fazer prece torcer de acordo com a sua fé sua convicção pessoal que eu respeito até mais lembrar e aí o que a gente pode fazer